Olá, boa tarde, eu sou a Vera Lutra, TV Itaipu, a SUEB. São exatamente 16 horas nesse momento, estamos aqui ao vivo no quiosque Barracuda, na Barra de Maricá. E nós vamos falar aqui com o Doug. Ele acabou de fazer um show ali, está dando uma pausinha aqui para descansar e já está voltando. E ele vai convidar vocês para vir e assistir o show dele. Tudo bem, Doug? Gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui no Barracuda. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação especial aí, Nico Aganeira. Vai ter também Nego Lindo, fazendo o melhor do Sambirreiro, com as passistas das escolas de samba. E para quem não me conhece, eu sou o cantor Doug. Vem para cá, curtir com a gente aqui, dia desse lindo, marzão. Tá bom? Obrigado. Um beijo para vocês e vem curtir com a gente que está muito legal. Valeu, parabéns, seu show foi ótimo. Obrigada. Continue assim, tá bom? Bom, vocês sabem que a gente já falou aqui, já fizemos um vídeo aqui, do Nego Lindo na Bé de Afora e as suas passistas maravilhosas. É só entrar lá e assistir, tá bom? Ele é separado do que ele quer. Então tá, gente, aqui um beijo para vocês e vem para cá. Quioce que Barracuda na Barra de Maricá, com a imagem de Beto Vídeo, Pera Lúcia, para a TV e da Infosweb.